E aí, ó, tá quente. Tá lavado. Moçaveto? Tá legal. É, nada mal. Eu vou filmar, né? Já tá filmando. O que é isso? Foi que... Foi que tá de madeira. De madeira, tem novo. Vai passar só no natal de novo. Só presente. O que é? Ligou. E aí, ó. 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 Foi...